Se você quer saber das principais lives de hoje, já se inscreva-se e deixe o like. Às 20 horas tem a live Kelly Silva no YouTube. E a live Gino e Geno, às 20 horas, no YouTube. A live Paula Lima, com entrevista a Fafá de Belém, às 16 horas, no Instagram, eubcmusica. Essas são as principais lives de hoje, 23 de setembro. Caso falte alguma live, deixe aí no comentário.